Ele pega a bola e para. O marcador sabe que ele vai sair pela direita. Seu mané mostra com o corpo que vai sair pela direita. Às vezes o adversário retarda o mais possível a entrada em cima dele na improvável esperança de uma oportunidade melhor. Garrincha avança um pouco. O adversário recua. O que faz então? Tenta o marcador oferecendo-lhe um pouco de bola, adiantando esta a um ponto suficiente para encher de cobiça o pobre João. João parte para a bola de acordo com o princípio de Neném Prancha, como quem parte para um prato de comida. Seu mané então sai pela direita. Eu fui morar com uma pessoa. Eu nunca tive uma pessoa. Vamos citar, por exemplo, o nome de Pelé. Pelé porque é uma pessoa que eu sempre digo que ele saiba fazer as coisas. Não ele, a pessoa que vive com ele. Então, ele achou amigo para que fizesse tudo isso de bom para ele. Eu nunca tive a sorte nesse ponto. Eu só tive pessoa que, não vamos dizer me roubar, mas que me dasse de uns dias para lá, outro para cá. Eu, quando chegava, não tinha mais nada. Eu tinha dinheiro no futebol, ganhei muito pouco. Porque, outro dia eu estava conversando com um amigo meu, falei que, em 62, quando o Brasil já era bicampeão, um Botafogo bicampeão também, eu fui a primeira aluva que eu ganhei no Botafogo, desde 53 a 62. Foi 12 milhões e 150 conto por mês. Um contrato de três anos. Quer dizer, terminou esse contrato meu em 65. É, 65. Antes da Copa do Mundo, em 66. Quer dizer que foi a única aluva que eu ganhei e 150 conto. Quer dizer, naquela época, 150, sei lá, é uma confusão de dinheiro. 150 mil cruzeiro. E, então, foi o ordenado mais alto que eu tive e a aluva que eu ganhei durante 13 anos no Botafogo. Quer dizer, as coisas, eu ganhei foi bicho, quer dizer, aquele negócio de gratificação e tal. Eu não ganhei muito dinheiro, não. Mas não gastei, não. Eu nunca, não sou uma pessoa de gastar dinheiro à toa, não. Eu acho que a única coisa que eu gasto mais dinheiro é comprando cigarro para fumar. E minha vida de casa, que, se eu tenho que comprar as coisas para casa e tudo. Mas nunca fui de farra, de boate, dessas coisas. Não gosto, não. Tem que nascer a pessoa que não gosta de tomar a sua cerveja e o seu... Só que a Ipirinha, né? Seu uísque. Eu já sou mais pobre, eu tenho que tomar a Ipirinha mesmo, a cervejinha. Se há um Deus que regula o futebol, esse Deus é, sobretudo, irônico e farsante. E Garrincha foi um de seus delegados incumbidos de zombar de tudo e de todos nos estádios. Mas, como é também um Deus cruel, tirou do estonteante Garrincha a faculdade de perceber sua condição de agente divino. Foi um pobre e pequeno mortal que ajudou um país inteiro a sublimar suas tristezas. O pior é que as tristezas voltam e não há outro Garrincha disponível. Precisa-se de um novo que nos alimente o sonho. Eu me prejudiquei bastante jogando futebol por tomar injeção no joelho e esperando, por exemplo, que aquilo não fosse nada, aquilo fosse uma coisa passageira. Então eu fui para a Europa e tive lá seis jogos e tomei seis injeções no joelho, porque o Botafogo naquela época pedia 15 mil dólares. Eu, como sempre bom, como sempre pessoal humano, eu chegava e pensava que aquilo não passava de quatro, cinco dias, estaria bom. Mas eu me prejudiquei bastante. Eu voltei para o Brasil, voltei bem mal mesmo, e é onde eles não quiseram nem pagar a minha operação. Eu, quando eu digo Botafogo, eu não digo Botafogo Clube, eu digo diretoria do momento que estava no Botafogo. Me mandaram para o hospital, eu fui para o hospital, não pagaram, naquela época o médico não cobrou a operação, cobrou só o tempo que eu ia ficar lá. Então, por exemplo, a Elza mesmo que pagou, eu operei e depois, naquela época eu era patrimônio do clube e eu pensava assim que o patrimônio do clube fosse uma coisa boa. Depois me venderam para o Corinthians e eu fiquei assim, poxa, mas patrimônio ninguém vende. E me venderam, nem falaram nada, me deram muito obrigado, 13 anos de Botafogo, sei de coisa, fiz tanta coisa no Botafogo, campeão, 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 campeão e o patrimônio depois foi vendido. Eu fiquei muito triste, porque eu não tive nem um pouquinho de consideração naquela época pelos diretores. Mas tudo bem, tudo certo, eu estou feliz. Eu não tenho mágoa, porque eu penso assim, a vida continua, mas eu fico triste, porque se você, eu por exemplo, que fiz bastante coisa pelo Brasil, graças a Deus o poder de fazer, como eu disse para você na outra vez, não só o Brasil, não só o Brasil, o Botafogo, todo mundo. Então você não ter um apoio de ninguém, você... é estido assim como se eu não tiver feito nada. É isso que até eu fico triste. Mas por nada, porque eu acho que está certo. Hoje eles querem os jogadores que estão jogando, está tudo bem, está tudo certo. Mas eu acredito que a gente não pode nunca esquecer daquilo que já fez coisa de coisa para o Brasil, não é verdade? E eu estou... não é que eu estou esquecido pelo diretor e pelo pessoal que dirige, né? Mas graças a Deus eu tenho a maior felicidade que o público nunca me esquece. Essa é a maior felicidade que eu tenho para mim. Vocês se lembram de Charles Chaplin em Luzes da Ribalta, fazendo o número das pulgas amestradas? Pois bem, Mané deu-nos um alto momento chapliniano e o efeito foi uma bomba. Na primeira bola que recebeu, já o povo começou a rir. Aí é que está o milagre. O povo ria antes da jogada, da graça, da pirueta. Ria adivinhando que Garrincha ia fazer a sua grande área, como na ópera. Como se sabe, só o jogador mediu que faz futebol de primeira. O craque, o virtuoso e o estilista prende a bola. Sim, ele cultiva a bola como uma orquídea de luxo. Foi uma das jogadas mais histriônicas de toda a vida, de Mané. Primeiro pulou por cima da bola. Fez que ia, mas não foi. Pula pra lá, pra cá, com a delirante agilidade de 58. Lá estava a bola imóvel, impassível, submissa ao gênio. E Garrincha só faltou plantar bananeiras. Esse rapaz da raiz da serra compensou-nos de todas as nossas humilhações pessoais e coletivas. Vocês sabem que do nosso lábio sempre pendeu a vavelástica e bovina da humildade. Em 58 ou 62, o mais indigente dos brasileiros pôde tecer a sua fantasia de onipotência. E por tudo isso, as multidões, sem que ninguém pedisse e sem que ninguém lembrasse, as massas derrubaram os portões. E ofereceram a Mané Garrincha uma festa de amor, como não houve igual, nunca, assim na terra como no céu. O fato de eu ter deixado de jogar futebol mais cedo, foi problema no meu joelho. Não porque eu sentia nada, foi porque a pessoa não passou a acreditar mais em mim. Então eu fui pra São Paulo, recuperei, fui pra Copa do Mundo, tudo certo. Não fui feliz na Copa do Mundo, voltei pra São Paulo. Cheguei em São Paulo, não foi embora, e eu briguei, não briguei em Coríntia não, deixei o Coríntia. E depois daquilo, tudo aconteceu coisa ruim pra mim. Então o pessoal achava que o meu joelho tava pôde, que não tinha nada, mas eu deixava, eu até dizia assim, olha, eu tenho, eu dou o joelho pra vocês tirarem a radiografia, qualquer coisa, mas você sabe que ninguém me acreditou mais. Eu acho que depois daquilo, tudo que eu fiz, pensando que era uma boa pra mim, eu me aproveitou bastante, e ninguém passou a acreditar mais em mim, porque eu pensava que o meu joelho tava um português bichado, bichado, né? Elza Soares é um nome famosíssimo em todo o mundo, e sobretudo em Brasile, onde é nata, e onde é uma das cantantes mais populares. É venuta com Garrincha, é um nome famosíssimo agli aposicionados de calcio, Garrincha, famosíssima ala, que há deixado o calcio há um pouco de tempo. Não, não lhe deixado. Não lhe deixado, quando lhe prenderão a jogar? Sim, depois da Copa. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça, ou doente do pé. É que sábado a minha terra deixa a gente morre. Quando se canta, todo mundo morre. O que ficou antes desse romance? Um amor. Ficou um amor, né? Foram 18 anos de vida. Dezoito anos de vida impossível, porque nós ficamos abandonados, nós ficamos sozinhos. Fechou o tempo, o salão. Fechou. Mas eu entro mesmo assim. Acenda o refletor. Apure o tamborinho. Houve uma reação muito violenta na época, né? Contra o casamento de vocês. Todo dia a Binta tem seu rabo preso no porão. E é muito mais fácil você olhar o porão do vizinho do que olhar o seu, né? Porque vai machucar o seu rabo muito mais. Eu vejo assim. Mas também serviu de lição, porque hoje todo mundo está aí, abertamente, fazendo as claras, né? Eu já fazia as claras, o que eles faziam as escondidas. Hoje todo mundo faz as claras, está tudo aberto, tudo liberado. Ela é uma pessoa muito humana, ela é uma pessoa que sente muitas coisas. Mas graças a Deus aquilo tudo passou. A imprensa foi um pouquinho violenta com a gente, mas hoje nós estamos felizes. Eu quero ser treinador de futebol, mas eu quero ser um treinador de futebol, não um treinador de futebol, como se diz, ser mal, porque tem muitos treinadores de futebol que é mal. Eu não, eu quero ser bom, mas quero ser um bom treinador de futebol, procurando fazer tudo certo para que o futebol venha a ter um novo brilho. Você pegou a bola, se você tiver a facilidade de partir para a linha de fundo, você vai. Se você tiver, se você não tiver, você toca a bola. Eu acho que o mais fácil é você jogar sem bola. Se você tem ela, você, claro, você vai com ela. Se você não tem, você procura sair. Se você é fácil de ir com seu amigo. Eu juro por Deus, não tem futebol, não tem mistério. É você, o mistério é você que tem que fazer. Certo? Agora é a coisa mais fácil do mundo jogar futebol. Mas é isso, puxa vida, acabou tudo.